Orei e aprendi tudo o que eu vivi Sei que nada é fácil, eu vou lá buscar Ajoelhei no chão e pra Deus... Dá uma olhada Nisso aqui, galera, ó Tá desligando esse flash E aqui atrás também Olha aqui atrás também, galera Dá uma olhada, rapaziada Deixa eu dizer que eu não tô mentindo, ó Situação que tá Fala, galera Bom dia, bom dia Bora começar mais um vídeo Lembrando pra vocês, galera, que a nossa açãozinha tá aí Apenas 5 reais o bilhetinho 5 reais o número Você vai tá concorrendo a um iPhone A pessoa pode escolher o iPhone 15 ou 5 mil no Pix aí, galera E mais dois ganhadores Segundo ganhador mil reais E o terceiro ganhador quinhentão É mais pra ajudar a gente aí, galera Ajudar quanto a mim e pra vocês, né 5 vai sobrar uns 5 mil reais aí pra mim aí Mas dá pra mim ainda pagar as continhas e ir tocando até nós finalizar esse motor Beleza, galera? Onde nós tiramos essas camisas, né Mostrei antes pra vocês, ó Como é que já tava, né Olha a situação, né Hoje vamos lavar essas camisas pra gente ver Como é que tá, analisar certinho E dependendo, vamos usar as camisas que a gente ganhamos Vou mostrar depois pra vocês lá Ganhamos as camisas e os pistões Beleza? Já lavei tudo, galera Pistão, biela Né Lavei todos esses pistões O par de pistão, aparentemente, tá bonito, galera Hum Vou passar uma escova aqui pra tirar esse carvão, né Ó Essa tá bonita Agora as camisas, rapaziada As camisas, eu vou falar um negócio pra vocês, viu Foi bom, viu, galera Foi bom nós ter tirado Falar sério, eu não ia tirar Mas daí eu falei, rapaz, nós temos que medir É, essa camisa Aí eu vi que tava abaixo essa camisa aqui Queimou a junta, né Começou a passar água no óleo O óleo, óleo na água, né Isso Aí eu falei, vou ter que levantar essa camisa Pra nós calçar ela, né Colocar mais calças Calças é isso daqui, ó Aí eu falei, vou tirar ela, né Essa daqui a gente tinha colocado aquela outra vez Deixa eu, antes de mais nada, deixa eu explicar pra vocês Muita gente tá, tá em dúvida aí, perguntando pra mim Adriano, mas você não fez esse motor? Você não tinha feito esse motor quando você começou a trabalhar? Quando você terminou o caminhão, a reforma? Você não tinha feito? Galera, esse motor eu nunca fiz ele Desde dois mil e... Dez mil e dezenove Dez mil e dezenove Acho que foi de dezoito a dezenove Acho que foi de dezoito É, final de dezoito Eu comprei esse motor Né? O motor dele tinha batido lá em... Lá na 116, galera Lá perto de Medina Medina de Vizalegre, lá Que tinha quebrado o virabrequim E daí eu... Eu acabei comprando esse motor aqui Né? Eu acho que tem vídeo Tem vídeo lá pra trás, tem vídeo Eu não fiz um vídeo, assim Tudo dessa... Dessa luta lá Né? Trocamos esse motor no meio da estrada, galera Fiquei mais de uma semana lá No meio da estrada, lá Até nós organizar e... E ver o que a gente ia fazer, né? Porque... Até então esse motor tava aqui Né? Na nossa cidade aqui Presidente Prudente E a dificuldade que tava pra nós Levar esse motor pra lá Né? As pessoas queriam absurdo Pra levar esse motor lá Aí daí, então Eu falei Pai, então é melhor Eu dar um jeito, né? De pagar o oil diesel E pai traz, né? O motor e leva essa... O macaca girafa, né? Nós dá um jeito de pôr ela lá Aí foi que nós fez, galera Né? Meu pai foi lá Tirou o motor que tava no cavalinho Lá, por exemplo, o Dante E... E levou em cima do jacarezão do pai lá Do Jackson Né? Levou o motor e a girafa, o macaca aí E ele foi vazio pra lá Então... Foi muito gasto, galera Nossa, aquela viagem foi... Foi fácil, não Né? Mas conseguimos Trocamos esse motor Trabalhei, ó... Desde 2018 Até agora, né? Trabalhamos bastante bem Graças a Deus E praticamente Acho que eu rodei uns 200 mil quilômetros Esse motor aqui Quase, né? E... Chegou a hora, né, galera? Chegou a hora de fazer Que eu comprei ele Sem saber como é que tava, né? E graças a Deus Deus abençoou Conseguimos trabalhar bem Né? Vira brequinha standard Só agradecer mesmo, viu, galera? Porque... Na hora que eu comprei esse motor Eu não olhei nada O negócio era... Poder... É... Resolver, né, galera? Que eu tava carregado E tava lá enrolado Né? Era poder resolver meu caso E poder ir trabalhar E foi... Abençoado, né, galera? Tudo abençoado Aí deu certo Né? Foi difícil pagar esse motor Mas... Foi trabalhando Aí acabei dando um carro Que eu e minha mulher Nós tínhamos Acabei dando um carro No motor Pra sair fora da dívida, né? Passamos um tempo Sem carro, galera Né? E eu e a minha esposa Passamos um tempo sem carro Até nós conseguir Comprar Aquele tempra, né? Então foi difícil, galera Né? Mas graças a Deus Deus sabe tudo Tudo tem Sua hora certa Propósito, né? E a gente Sempre lutando Sempre fendeu Sempre correndo atrás Do nosso sonho E é assim que... Que as coisas Vão andando, né, galera? Então... Resolvendo, galera É... Resumindo, né? Esse motor Eu não fiz É a primeira vez Que eu tô fazendo ele Assim inteiro Praticamente inteiro Não, né, galera? Mas fazendo A medida do possível Né? Igual aqui, ó Nós vamos tá trocando Esses... Seis camisas Né? E provavelmente Os seis pistões Também Né? Porque eu tô com um kit ali Eu vou mostrar pra vocês Ah, Daniel Mas por que que você vai trocar Essas seis camisas Não tá boa? Né? Não era só trocar As bronzinhas E o anéis Era Até então era, galera Mas... Foi eu tirar Essa camisa aqui Daquela vez Que nós trocamos Aqui em casa Né? Que começou Queimar junto Trocamos por causa Desse daqui, ó Esse negócio tava Essa quina Tava abaixo Da outra camisa Aí começou Queimar bastante Junto Aí eu coloquei Essa camisa usada Né? Nosso amigo Bruno Lá da... Da oficina do Tony Tinha ajeitado pra gente E tava Filezona, galera E eu fui tirar agora Olha como é Que já tava Que coisa, né, galera? E... Não sei se é material, né? Como é que pode Esse jeito? Aí vocês me falam Ah, Daniel Porque você não usou Aditivo Porque... É... Não ia acontecer isso, né? Até então, galera Quando nós montamos Esse camisa Nós tava Usando o aditivo Aí comecei Esse radiador Dar problema Furar, furar E daí eu comecei A perder os aditivos, né? O Carlão Na volta Que tinha ajeitado Da Black Lá pra nós E daí eu Peguei E falei Não, eu não vou Ponhar mais não Né? Vou perder Todos esses aditivos Novos E não é barato, né, galera? Aí eu parei Coloquei só água Água mesmo Normal e lá no Nordeste Vocês sabem que a água De lá é salgada, né? Então Acabou Também corroendo Tudo isso Isso aí, né? Essa daqui, ó Essa daqui é a boca Do último pistão Certo? Ó Último pistão Bastante ferrugem Mas É Em termos Ele tá bom Né? Esse Esse eu te mostrei Pra você já Né? A situação que tá Esse daqui Esse daqui Ele tá Bastante Ferrugem Né? Ó E tem esse pontinho Aqui Que já tava Né? Comendo já Ó Agora 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 Esse daqui, ó Isso aqui Vocês podem ver, ó Começa assim, ó Fica tudo Priricadinho E tá Um lugar Comido Bem aqui, ó Bora Esse outro aqui Vamos ver Esse bicho é pesado Esse outro aqui Vamos ver Se ele tinha algum problema Tinha também, galera Ó Como é que tava Já também Né? Ele tá até bem fundo Já esse Principalmente esse furo Aqui, ó Ó Aqui também, ó Né? E não pode ficar Desse jeito De jeito nenhum Agora Esse outro também Esse outro também Tá bem Aqui é do primeiro cilindro E é na malha Né? Aí Tem três Vedantes Galera, ó Tem esse primeiro O segundo aqui E o terceiro Né? Mas daí É isso aí, galera Vamos Vou mostrar Depois pra vocês Vou almoçar agora Depois eu mostro Ali pra vocês É A Pistão Camisa Que a gente ganhamos Lá da oficina Do Toninho Mandar um abração Pedro Pedro Toninho Brunão E a galera Que vem Que vem aí Acompanhando a gente E Que fez Essa doação Desse kit Galera Esse kit É um kit Usado Né? É um usado Mas usado Praticamente zero Galera Que Eu acho que não rodou Nem 200 mil Km Esse kit Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Depois Não sei porque o homem Trocou, né? Mas Disse que tá zero Só usar Só colocar lá E trabalhar, né? Galera E é isso aí Já vai me ajudar Muito Né? E daí Agora Só A gente montar Soltar aquelas bielas E montar nesses pistões Aqui Faz um tempinho Já, galera Que eles tinham me dado Esse kit E aí Na correria Não lembro Se eu tinha gravado Não lembro, galera E Acabou Eu Eu acho que Eu nem Falando pra vocês Desse kitzão Aqui, ó E hoje Eu tô aqui Pra mostrar pra vocês Né? Daqui foi meu pai Que embalou tudo, galera Meu pai É bem caprichoso Embalou tudo aqui Pra guardar Né? Aí Bem Arrumadinho Aqui é os pistões, né? Não é rompendo, tá? Aí Tá até com os anéis já, galera Até com os anéis Rapazão, esse tá novinho, galera Nossa Nós vai ter que medir Esses pistões Pra ver se não tá maior Que aquele outro lá Esse é maior Nós vai ter que rebaixar, galera Se não Ele pega na No cabeçote lá Pode enfeitar até os alvos Né? Ah, esse daqui Eu queria mostrar pra vocês Olha Dá um reparo aqui, galera Olha a grossura Desse Desse anéis de óleo Aqui, ó Ó Ó Ó a rebarba Que tem aqui, ó Aqui, ó Daqui dá pra vocês verem, ó Ó o tanto Aquele meu já tava Fino, fino, fino Né? Muito fino já Por isso que tava Abaixando muito óleo Já tirei As camisas, né? As camisas Os pistões Igual eu tava mostrando pra vocês Eu vou Eu vou tá montando Essas camisas aqui, galera Isso daqui É o que o lado da oficina do Toninho Tinha ajeitado pra mim lá, né? Tô passando na escova E no esmeril, ó Pra tirar o ferrugem, sabe? Tá filé, galera Filé, bichão, né? Vamos levar lá no 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 Bruninho Lá no SOS O SES Retífico Vamos ver se ele Bruninho pra nós A6 camisa, né, galera? Bruninho A6 Pra nós colocar Depois vamos montar Esses pistões aqui Que é do 103 Ecológico 2, eu acho Não sei se é o 2 ou o 3 E vamos montar naquele lá Esse anex tá aqui Mas nós vamos trocar ele, galera Nós não vamos usar ele, não Diz o Bruninho lá que Que é melhor nós trocar Já que nós comprou, né? Vamos trocar, então Aqui tem camisa boa Tem camisa Que dá pra usar ainda Né? É só de aparência mesmo Que ele tá feio, ó Tô começando um Curo de sapo Mas tem camisa Que tá boa ainda Algumas outras aí Que eu mostrei pra vocês já, né? Que tá Com algum defeito aí Aqui é pro defeito um pouco Né? Depois a gente vê aí, galera Aí, galera Vamos levar lá no No Bruno Pra Pra fazer Como é que fala mesmo? Bruni Bruninamento, galera Né? Essas camisas aqui estão A vantagem dela Porque ela tá Muito pouco gasta Né? Aquelas lá E essa aqui tem já um Golinho já Gasta Rapaz, galera Ó Tudo pra limpar o pistão, hein? Ah, ah, ah Tá limpinho já Tá limpinho já Bom dia, bom dia Rapaziada Bora começar mais um dia, né? Ontem eu tava mostrando pra vocês Eu tinha limpado todos os pistões, galera Ó Né? Eu vou montar esses meus Que ele tá tudo Tá novinho, galera Esses meus, né? Eu vou só limpar os canaletes aqui, ó E Igual eu falei As camisas eu tinha levado lá pra Bruni Né? Mas levei lá na Na Red Cruze Hoje, galera Ontem, né? Levou lá na Red Cruze O Bruni tava Ele 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 mexe muito com o carro, galera Caminhão Algumas coisas, né? E ele não tinha A peça aqui Que faz o brunimento Pra abrir o tamanho dessa boca aí, né? Aí levei lá na Red Cruze, galera Os pistões Os outros pistões do 113 Que nós temos aqui guardado Que o Tony tinha ajeitado pra nós O Bruno lá, né? Eu vou deixar guardado, galera Porque Se tivesse algum pistão ruim do meu Aí nós desmontava tudo, né? E colocava aquele lá Mas Esses meus Tá tudo filé, galera Né? Vou mexer pra aqui Deixa aí Deixa certinho aí Tá bom Montadinho, né? Hoje, galera Eu vou até levar essa camisa aqui Eu tinha uma camisa guardada aqui E essa tá Tá boa também, galera Escolher alguma Uma daquelas que não tá boa Tem só um negocinho aqui Escolher uma daquelas que não tá boa Pra trocar com essa daí Daquele jogo lá Né? E hoje, galera Nós vamos dar um pulinho lá no No Carlão Vamos ver as peças Que ele já lavou tudo Já separou O que a gente tem que comprar Já fiz um orçamento aí, galera Já cotamos o orçamento Em vários lugares Mas Caso Dá não, galera A gente vai ter que dar um jeito lá De De ver lá Trocar só o necessário mesmo Porque Tá barato não, né? Mexer naquela caixa lá é É muito boa aquela caixa Mas quando cai na oficina Pra mexer, menino Não é brinquedo não, galera Então vamos dar um pulo lá hoje No Carlão Vamos ver lá O que que nós resolve Descedor do câmbio Né? E Pra já dar Dar algum partido, né, galera Dar algum início aí Pra nós finalizar logo A parte desse do câmbio E eu E eu finalizar a parte do motor Essa semana Por fé em Deus Essa semana eu acho que Eu consigo já Terminar de montar o motor Né? Aí se vai ficar Pra semana que vem Aí o câmbio Beleza? As bronzinas Tá tudo aqui As bronzinas Que era do Djek Tá tudo aqui Tem uns lugares Que tá meio riscadinha Então foi na hora Da gente já trocar Né? Bom dia, galera Aqui, ó Tamo aqui na Na Voltec Aqui no Carlão, ó Aqui é a rodovia Assis-Chateaubriand, ó É o que vai pra Presidente Prudente O Presidente Prudente Tá ali, ó É o que vai pra Essa semana É o que vai passar